É bíblico, tá pensando que o cara devia estar bíblico, aí pensou que tinha água na descarga, aí cagou aqui, vai dar a descarga, entendeu? Já pensou, por causa do bem aqui, se tu pisar na escola, o que é que tu faz? Ah, mas isso aí é normal, isso aí é o cartão, o pé, o pé, o coitudo, e o trabalho, antes que fizer o coitudo, aí depois que a gente provar, vai ter gente... Já vi um mulher, ali, 24 horas, tem uma pedida lá, uma pedida lá pra baixo, depois aqui em prédio lá, Zanhão, é, sexta e passava, é, 24 horas, é, dois anos, ela baixou e, pá, quando já vi, é bíblico até lá, dois dias, né? Ela baixou mesmo, ela baixou, mas ela, ela tava de cala, ela tava de bermuda, mas ela, ela pá e... E esse cocô aí, quem que fez? Aí ela falou, moço, eu vou virar a cara pra lá, que eu vou, vou vigiar, sabe que hora? É, dois e poucas da manhã. E você, esse cocô, quem que fez? Fiz que ela fugiu na cara? O quê? Fugiu na cara. Vem cá, se o cara tá na rua, aí não tem onde cagar, cagou aqui no jardim. Aí, se tivesse água na descarga, não dava isso aí pra eu pisar, né? Porra, mas a descarga ali não tem água. Mas certo ele vai cair em terra e botar essa água ali, ó. Ah, não dá. Mas não é? É, também dá, mas aí se o cara pisar na terra, vai pisar na bosta. Aí é foda, é melhor ficar no chique, de repente aí. Então aquilo ali já é um sinal de que do lado da descarga tem bosta. Aí deixa a descarga, botou a descarga aí pra quê? Entendeu? A descarga já é justamente cara... Mas se o pôr aí é gente grande, não. É gente grande, é você que quer. É, é. É tipo assim... Era teu não, João? Será que foi você que quer? É. Gente grande faz com o pôr pequeno, não? É, faz sim. Faz de piada. Faz sim. Deixa eu desligar. Vamos lá. Um, dois, três, oito! Um, dois, três, oito! Tchau. Tchau.